Bem-vindos, nerdinhos de tudo, os fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Eu tenho notícias pra vocês que são... Como se diz? São difíceis de engolir, tá? É uma parada aí que a gente acabou observando no multiplayer e que não faz sentido, mas faz sentido. Vou explicar pra vocês, é meio confuso. O multiplayer, ele tá completamente focado no Warzone. Pra quem não sabe, é o mesmo jogo que faz a base do Warzone, tá? O Modern Warfare 2019 foi utilizado como base para o Warzone 1 e este tá sendo utilizado como base para o Warzone 2. Dessa maneira, as armas estão se comportando como se elas tivessem sido desenhadas para um Battle Royale, que é um mapa muito grande. E dessa forma, nós temos diferentes categorias de armas sendo eficientes em diferentes ranges. Isso já era de se esperar. Uma submetralhadora super de perto, um rifle de assalto mais à média distância, porém, agora, o que eu percebi é que eles estão colocando e querendo colocar os fuzis de batalha e os DMRs também no jogo. Por que eu digo isso? Essa parada aqui, esse sistema que eles colocaram no jogo, sistema de barrinhas, que é semelhante ao sistema de barrinhas do Modern Warfare, ele causa desconforto. O que ele causa desconforto? Isso aqui diz tudo e não diz nada, tá bom? Ele fala sobre dano, cadência, alcance, precisão, quanto de recuo, mas a gente não sabe nada disso, tá bom? Um exemplo é, se você mexe na velocidade de movimento da sua arma, você mexe na barrinha de mobilidade. Mas se você mexe na velocidade de movimento enquanto mira, ele também mexe na mobilidade. Então, se sua mobilidade tá baixa, você não sabe se tá faltando velocidade de movimento ou se mesmo que sua velocidade de movimento tá boa, mas quando você mira, você fica lento. Você entende? Outra coisa, controle de recuo. Tem controle de recuo vertical e tem controle de recuo horizontal. Manejo tem a ver com a velocidade de recarga e com a velocidade puxada de mira. Dano? É dano, beleza. Mas e essa barra aqui? Essa barra vale quanto? 15? Essa barra vale 100? E esse tequinho aqui, quanto que vale? 2? 3? Ou essa barra vale 500? A gente não sabe quanto que muda. Eu sei que colocar um silenciador muda o dano, mas muda o dano de qualquer forma. Aqui tá alcance de dano. Vocês percebem que, tipo, esse display qualitativo, na hora de você montar o seu loadout, ele não te dá a informação precisa? Bom era o codework. Você podia apertar a tecla 2 quando você tava analisando e ele te mostrava os números. Ele te mostrava o quanto aquilo vai melhorar a sua puxada de mira, tá? A velocidade para apontar a mira, melhorar ou piorar em milissegundos. Isso é um problema. Por quê? Porque a gente vai depender de informações de testes do jogo. Vocês vão depender que eu entre no jogo e teste a arma pra falar qual attachment é melhor, que o J-God faça isso, que o True Game Data faça isso, que o Hayashi, que o Corvo faça isso. É muito legal pra você criar vídeo, pra você descobrir coisas no jogo, pra você movimentar a comunidade? É legal. Mas, honestamente, é um saco, velho. É um saco pra mim, é um saco pra vocês. Você não quer ficar procurando vídeo no YouTube pra saber o que o status e estabilidade de mira faz. Deveria ser intuitivo. Deixando isso de lado, deixando a minha reclamação de lado, vou mostrar pra vocês porque que esse modo vai te atrapalhar mais do que te ajudar também. Eu tô aqui com o fuzil de assalto Lachman, ou como eu gosto de chamar, Lanchman, tá? E eu tô tentando comparar o Lanchman com a M4. E a M4, ela vai falar que tem mais dano do que o meu fuzil Lanchman. Tudo bem, isso é meio perceptível. O Lanchman é como se fosse uma M13. Ela tem um pouquinho menos de dano, o TTK dela é maior, só que ela é bem mais precisa. Aqui tá falando, ó, que a M4 tem mais mobilidade, pode ser verdade, não tem nada perceptível quanto a velocidade de movimento dos fuzis de assalto, mas o manejo dela é melhor. Ou seja, ela tem melhor puxada de mira. E isso não é verdade. As duas são bem comparáveis, tá? Da mesma forma, tem um alcance um pouquinho pior, a precisão um pouquinho pior, o controle de recuo um pouquinho pior. Quando, na verdade, eles são muito piores. O Lanchman é, tipo, de longe o melhor fuzil desse jogo em termos de precisão e controle de recuo. Alcance, quantitativamente, a gente não sabe ainda. Mas isso aqui não vai te ajudar em nada. E o pior é que você tem os status e você compara os status de um fuzil de assalto com um fuzil de batalha, que é muito diferente. Que são fuzis que funcionam em modos de disparo diferente. Single shot e burst. Rajada e também disparo simples. E você compara aqui o Lanchman 556, que é um fuzil de assalto, com uma submetralhadora. E veja como há uma discrepância aqui. Você se lembra que, tipo, no Warzone 1, por exemplo, o alcance de um fuzil de assalto é de 42 metros, por exemplo. Rancet. Já o alcance de uma submetralhadora, MP5, no caso dessa aqui, é de 9 metros. É claro que no multiplayer não precisa ser assim, mas você vê que essa barrinha deveria estar muito mais aqui pra baixo. Ou seja, a gente não sabe quanto que vale o total da barra, a gente não sabe quanto que vale essa variação da barra. Não confie nas barras. Assim como no jogo anterior. Outra coisa. Existe um status muito perigoso chamado Bullet Deviation, que foi um status que eles colocaram no Warzone nas primeiras temporadas, pra tornar as armas menos precisas. Por quê? Porque eles não queriam que o fuzil de assalto dominasse a todas as distâncias. Eles não queriam que o cara a extrema distância com o fuzil de assalto pudesse matar um sniper com facilidade. Ou pudesse atrapalhar a ação do sniper com facilidade. Então, assim, não importa o quão bem você controla o seu recuo, as balas vão desviar. Isso me incomodou porque o rifle de assalto M4, que é geralmente um dos mais padrão do jogo, que é o rifle de uso das forças armadas norte-americanas, que ele é super tecnológico, super bem desenvolvido, super balanceado, ele tinha um recuo horrível. Não só recuo, mas os seus tiros não estavam pegando a longa distância. E aí o que eu fiz foi isso aqui, ó. Eu setei o M4 com diversos attachments diferentes e eu queria saber por que o meu controle de mira estava ruim. Será que é o status precisão? Será que é o status controle de recuo? Eu vou colocar aqui em meio X para vocês verem e vejam. Isso eu variei diversos attachments, tá? Eu coloquei controle de recuo no máximo, eu coloquei precisão no máximo, eu coloquei puxadas de mira e agora vocês vão ver. Percebam no traçante amarelo das balas. Em relação a onde o pontinho verde está, tá bom? Percebam que as balas, tipo, a mira está aqui, a bala, ela está desviando do alvo. Ela não está indo retinha. E isso acontece por conta desse fenômeno que a empresa põe no jogo para deixar a Warzone um pouco menos, mais emocionante, com um time to kill maior para você não acertar absolutamente todas as balas, não dar aquela rasgada absurda. Tem um teco de realismo, tá? Mas outras armas no multiplayer têm esse status reduzido. E esse status, ele é implícito, não mostra em barra. Mais um exemplo. Olha a rajada amarelinha dos tiros, tá? Eu estou segurando o recurso só para baixo, a mira não sobe tanto que eu coloquei tudo status de precisão. Aproveitando, veja como o pontinho da minha mira nem mexe. Está bem... Está vendo? Ela nem mexe para um lado e para o outro, que é o chamado idle sway, né? Mas veja como as balas estão desviando. Esse é o deviation. Então o deviation é um status que está no jogo, ele não mostra nas barrinhas e cada arma tem o seu e não tem como você mudar. Não tem attachment que você coloque que faça a sua arma ser mais precisa à média e a longa distância. É uma coisa da arma. Então quando você for escolher o seu rifle de assalto, a sua submetralhadora, escolha uma que tem menos deviation para que você seja efetivo à média e a longa distância. No caso, o M4 é um fuzil que está bem ruim nesse aspecto. Para complementar então e não deixar vocês com más notícias, tá? Essas barrinhas, vamos lá. Tem alguns status que mexem com elas, tá? E esses status estão atribuídos a alguns attachments e a gente pode dar uma pincelada bem geralzinha aqui, beleza? O dano, a barrinha de dano tem a ver com o dano da sua arma e o alcance do dano. Então aqui no caso o silenciador está cortando um pouquinho de alcance de dano, ele mostra que o seu dano desceu, tá? E o alcance também é afetado por esse alcance de dano. Mas ele tem impacto nas duas barras, o que também não faz muito sentido. Mas não vou discutir esse sistema de barra, parou, 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 não vou discutir, tá? Cadência, cadência, não tem absolutamente nenhum acessório no jogo que muda cadência, assim como a gente tinha no Vanguard, então essa barra de cadência ela vai ser quase que absoluta, tá? Não existe assim, no beta a gente não viu ainda. Precisão, quanto maior o estado, o status de precisão, menor o idle sway da sua arma. Ó, vou deixar a mira puxada sem mexer no mouse aqui, ó. Esse é o famoso idle sway. Isso aqui é o que a precisão faz, tá? Nota que a mira mexe sozinha pra um lado e pro outro. Sendo assim, quando você estiver segurando o recuo, você vai balançar pra um lado e pro outro também. Esse é o status de precisão. Não só controle de recuo, isso aqui vai te atrapalhar. A precisão é como se você tivesse com uma... Considere um rifle de assalto que atira single, uma bala de cada vez. Você acerta uma bala aqui, dá uma bala um pouco pro lado, uma bala pro outro lado, esse é o status de precisão. Então, se você não quiser uma arma que balança de um lado pro outro enquanto você tá mirando, coloque mais precisão. Controle de recuo é segurou o botão, esse é o status que vai dominar a sua mira, tá bom? Você vai balançar menos de um lado pro outro e vai balançar menos pra cima e pra baixo, né? Horizontalmente, verticalmente. É claro que é uma barra só pra dois status. O controle de recuo do hipfire também tá incluído, porque quando você segura o hipfire, ele puxa um pouquinho pra cima também. E a abertura do hipfire entra numa outra categoria, que é a categoria de precisão também. Tá vendo que é confuso? O balanço da mira é precisão, a abertura do hipfire é precisão, o controle de recuo do tiro livre é controle de recuo. Então, né? Era pra ter aqui o dobro de barra e a gente não consegue saber os valores. Então, tem vários status aqui que influenciam. A gente tem que ficar esperto pra gente poder manipular nossas armas. Mobilidade, basicamente, velocidade de movimento e velocidade de movimento ao mirar e o manejo, velocidade de recarga e velocidade de puxada de mira é o que tá fazendo aqui isso subir ou descer. Então, tenha em mente isso, tá? Eu queria trazer um pouquinho da tradução do que cada barra faz, o que cada status faz, o que cada acessório e cada status de cada acessório vai influenciar pra você poder se guiar um pouquinho mais porque esse sistema é confuso e trazendo pra vocês também que tem esse status super importante que é o desvio das balas também conhecido como Bullet Deviation que está no jogo. É confuso, nem todo mundo sabe como usar e aí, tá aí explicado. Cada arma tem o seu, não tá disponível nas barrinhas e você tem que ver o que é mais confortável pra vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentários, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.